Aí, a gente passa pros truques. Beleza, mas é melhor guardar o passeio com o cachorro pra próxima. Essa vai ser a primeira impressão. Temos que causar. E é melhor a gente começar logo, antes que elas suspeitem. Esses dois estão muito suspeitos hoje. Perguntamos o que está acontecendo? Não posso. Tá. Steven, ametista, querem falar alguma coisa pra gente? Vocês já sabem que há pouco tempo tivemos o combate épico no Jardim de Infância aberta. E já sabem que no combate, ganhamos da Jasper. Mas vocês sabem quem derrotou a Jasper? Vocês? A Peridote. Não colou. Tenta de novo, tenta de novo. Queremos apresentar alguém pra vocês. Tá bom. Vamos conhecer o estranho misterioso. Tenta de novo, tenta de novo.